Música Boa noite O que esqueceu? O que foi? Eu já tive Você tá tremendo? Cortaram a calefação Eu só preciso de uma refeição Acende a minha vela Tá vendo o que? É só a luz no seu cabelo Eu te conheço sim É ajuda Já faz um tempo que eu confio Mas já passou a torturar Olha aí Já sei, você me lembra alguém Sempre pareço com alguém Me fala Morreu Seu nome é Gabriel Já apagou E o que passou, passou Acende a minha vela Eu gosto entre os meus Pintos Tô vendo Então Boa noite Apagou de novo? Não Deixei uma coisa aqui Agora eu sei Te vi por aí Eu costumava sair Que é bom, vai Fissurar Eu devo ter deixado cair Era pura Vou visitar aqui Aqui? Não tem mundo igual a essa No bairro inteiro E aí? O que? Tá olhando outra vez Não, não, não Quer dizer É sim Teis uma vela Uma Você parece Namorada morta Só quando eu sorri Com certeza Eu já tive que passar Você já foi ao Cat Red Club Eu danço lá Lembrou? Me ajuda em comprar Costumo te apagar Pagas contas Não te reconheço Sem as alginas Essa é nossa vela Aceite a minha vela Me fala Você é menor Parece ter dezesseis Menor E a uma de vinte e três Eu sempre fui assim Eu sei também Já foi assim Eu costumava tremer Eu tô com frio Suava frio Eu resfriei Também já fui doelhão De vez em quando eu gosto De curtir Achou? Papel de barra Essa é nossa vela Acende a minha vela Não tem mais fogo A lua tá aí Dá pra gente ver Não vejam Seja a lua não Tavam rodando Um filme de ação Vem, dirá Espírito em mim As suas Com brindas Como as do meu pai Quer dançar? Com você Não Com meu pai Sou o Roger Me chamam Me chamam Me chamam Obrigado.